Por falar e cantar Pagode Agora eu fiz o dos três Onde tem um bate-pé Pode ver que é três mineiro Casado pula três águas Já pensa que é sorteiro Eu vi três galo cantando Anunciando a madrugada Três ripique de berrante E três estouro de boiada Quando encontra três gaúcho Três chaleira de quentão Joga uma viola pra cima Parece três furgazão Quando encontra três nortista É só falando do norte Encontra três italiano É só clamando da sorte Quando encontra três turco É falência na certeza Aonde encontra três velho É só contando proeza Quem quiser escapar da bala Se esconda na trincheira Quando encontra três baiano Cada um tem três peixeira Se encontra três pescador Só fala em peixe e anzó Quando encontra três paulista Só conversa em futebol Aonde eu canto três moda De novo eu sou chamado Com este pagode dos três Fui campeão de três estados Com este pagode dos três Com este pagode dos três